Fala tudo o que quer Cala em tudo o que fala Fala tudo o que quer Cala em tudo o que fala Fala mais do que a bala Conta a carne que veja Que o olho abre e me veja Fala tudo o que quer Cala em tudo o que fala Fala tudo o que quer Não sabe nada o que fala Fala mais do que a bala Conta a carne que veja Que o olho abre e me veja Escute Embora a vida seja tão intensa e bela Intensa e bela Chega também pesada e tensa Embora a estrada me pareça tão perfeita Chega também pesada e estrela Viver o que falta viver Bem preparado 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 Fala tudo o que quer, cala em tudo o que fala Fala tudo o que quer, não sabe nada o que fala Fala mais do que a bala, conta a carne que beija Que o olho abre e me beija Embora a vida seja tão intensa e bela, intensa e bela Chega também pesada e tensa Embora a estrada lhe pareça tão perfeita Chega também pesada e estrela Viver o que falta viver, bem preparado Viver o que falta viver, bem preparado Viver o que falta viver, bem preparado Viver o que falta viver, viver o que falta viver Vai na frente e vem sem medo Sai da gente, o tempo passa e fica o som Puxa o rabo do boi Puxa o rabo do boi